E sim, gente, finalmente esse tour no closet vai sair, até que enfim, né? Eu sei que nós demoramos, como vocês viram, essa é a parte 1 da nossa faxina, que foi assim, aquela faxinona que a gente dá de fim de ano. Só que a parte 2 a gente acabou se enrolando um pouquinho pra gravar, porque veio ano novo, Natal. Veio muita coisa. Na verdade, a gente tá devendo gravar esse tour no closet já tem muito tempo, mas como a gente sempre tá fazendo atualização, alguma mudança, acaba que a gente procrastinou e não gravamos. Mas agora esse vídeo vai sair, a gente vai mostrar como está, e se tiver alguma atualização, a gente posta lá no nosso Instagram. Isso mesmo, gente, até porque eu acho que agora, mais do que nunca, o closet tá sem a nossa carinha. Isso. Todos os detalhes, enfim, a gente fez tudo com muito carinho. Então, bora lá conferir? E o closet começa aqui, gente. Na verdade, o nosso closet é um corredor que foi construído pra ser uma ligação entre o meu quarto e o seu quarto, o quarto da minha irmã. Isso, gente. Eu acabei de entrar aqui pela porta do quarto da AG, por exemplo, né? Isso, ó. Aí quando você entra pela porta do meu quarto, a primeira visão que você vê é a penteadeira, arara... Olha só o chão. Minhas roupas. Nossa, o tapetinho. Gente, esse tapetinho é de bazar, viu? Esse tapetinho é de bazar. Lá do Lar de Marcos. E, gente, ó, vindo pra cá, a gente tem a nossa penteadeira. Isso mesmo, gente, ó. Vou mostrar cada cantinho. Esse é o primeiro cantinho da nossa penteadeira. A gente colocou uns quadrinhos, é de piso. A gente colocou costela de adão, batons líquidos. Aí aqui são as gavetinhas. São quatro gavetinhas pequenininhas. Já com puxador novo, né, irmã? É, gente. Todos a gente já colocou o puxador concha pra dar um detalhe. Vamos abrir as gavetas, gente, porque eu não sou de fazer mistério. A gente tem pouca maquiagem, na verdade, né? A gente sempre... Na verdade, nossas maquiagens acabam rápido. É, gente, a gente usa bastante, assim, a gente não tem muita variedade, não. Isso, e lembrando que somos duas, né, gente, ó. Paletinhas. E embaixo tem as paletas maiores. Umas coisas mais artísticas, né, vamos dizer assim. E se fazer algum barulho, é o vizinho. Ele não colabora. É. Ó, e essas duas gavetas de cima da penteadeira, essas duas maiores, são de cintos. Aqui ficam os cintos pretos, nosso, mais do dia a dia. E aqui fica o nosso cinto de frentões. Isso, gente. Aí tem cinto borro, tem cinto de tira, cinto de strass, enfim, é um mix, né? Isso. Aí aqui a gente coloca alguns produtinhos, nossos dois espelhos. Uhul, eu tô aqui. Ficam alguns produtinhos. Produtinhos de beleza, grampinhos. E aqui nossos pincéis a gente coloca em cima dessa bolacha de madeira, tá vendo? Gente, o próximo passo é aqui embaixo, onde a gente coloca o nosso lixeirinho. Essas duas banquetinhas que a gente usa pra sentar, né, irmã? Isso, ó, as duas banquetinhas. Que são banquinhos... Ah, na verdade a gente queria encapar, colocar pelinho, a gente ainda vai fazer isso. Isso. E agora... Ah, não, na verdade aqui, gente, nosso closet também tem iluminação, mas a gente acende raramente, porque a iluminação é um pouco quente. É, ela fica bem quente, por sinal. Ó, essa é a iluminação, você acende aqui na lateral. Gente, a gente raramente maquia mesmo, né? Quando quer fazer uma foto, gravar um vídeo, porque a gente tem que comprar umas lâmpadas melhores. Essas aqui são extremamente quentes e amarelas. Tem, opa, algumas estão carrasadas. Tá, mal contato. Oi, querida, sintonizando. Tá, gente, acendemos mais pra tirar foto. A gente acende aqui no cantinho. E aqui é o nosso primeiro lugar de roupas. Ali em cima, no maleiro, tem algumas caixinhas com fantasias, roupas da infância. Roupa nossa de bebê, gente, nessa caixa rosa ali tem roupa de bebê. Ó, e agora aqui a gente coloca nossas camisas, todas nossas camisas. São blusas mais sociais, sabe? Deixa eu puxar uma pra vocês verem. Tipo assim... Essa é de brechô, é de bazar. Inclusive. Aí aqui a gente coloca algumas dobradinhas que tem bojo, que não tem como ficar em... Isso inclusive é um truque, né? Que não tem como ficar em... Dentro de gaveta, pra não danificar o bojo também. Descendo. Aqui a gente coloca nossos t-shirts, né? Isso. Inclusive essa daqui da Paca Lolo era do nosso pai. Tem várias, gente. Isso aqui foi, na verdade, uma herança, né? Vamos dizer assim. Nosso pai deu pra gente. Gente, descendo aqui temos calças jeans. Olha só. Tem duas maletinhas de maquiagem, que é pra quando a gente vai dormir fora e tudo mais. Viaja. Viaja. E nossas calças jeans, que foi a melhor forma que a gente encontrou, foi colocá-las assim. Que economiza também bastante espaço. Então, primeiro cantinho, check. Tchau. 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 Gente, mudei o ângulo pra mostrar aqui agora. Isso. Aí, aqui são as camisas e aqui são as nossas blusas, gente. Blusas mais de sair. A gente tem nossa organização. São blusas um pouco mais elaboradas, vamos dizer assim. Blusinhas mais chiques. Embaixo, shortinhos jeans e calças de tecido. Isso, gente. Aí, pra cá, agora nós temos três gavetas, né, irmã? Isso, ó. O puxador é de bolinha, que não é de coxa. Agora que a gente colocou de bolinha aqui nessa parte que foi encostada na parede. Ó, essa primeira gaveta, a gente coloca algumas blusinhas mais de sair também. Isso. Essa gaveta tá até um pouquinho agarrando, gente. Essa daqui é blusa de cola alta de frio. É. Gaveta que está fechada, por sinal, por conta do calor, né, migas? E essa daqui é de saias, gente, ó. Isso aqui ficou. Todas as nossas sainhas. E do lado de cá, depois das blusinhas que a gente acabou de mostrar... Aí, aqui, gente, tem o maleiro que a gente coloca nossas coxas. E os nossos vestidos. A gente coloca alguns pendurados e alguns dobradinhos. Isso. Umas decoraçãozinhas. Alguns que amassam menos ou que o tecido não é tão estruturado, né? Aqui fica algumas chokers. Gente, eu nem sei o que tem dentro desse túnel. Essas duas gavetas eu não vou mostrar, porque é um pouquinho bagunçadinha esses shorts. Aqui fica shorts de tecido. São shortinhos, né? E alguns pijaminhas, então fica um pouquinho bagunçadinho, né, amiga? Enfim, faz parte, né, gente? Então, depois da blusinha... Opa, tô caindo! Depois das blusinhas aqui, veio mais duas blusinhas e vestido. Pra vocês entenderem, a gente já mostrou essas três partes. E do outro lado é a nossa arara. Gente, essa arara, basicamente, a gente tem ela pra pendurar o quê? Blazers. Isso. Esses casacos, assim, mais de pelo, sabe? Mais elaborados. E a gente coloca algumas blusas. E a gente também pendura algumas camisas de vó, né, irmã? Isso. Aqui embaixo a gente coloca algumas saias que são mais longas. Lencinhos, bandanas que a gente ama. E o nosso estoque de cabide. Opa! Aqui, gente, fica esmalte ali, equipamento. E o nosso tapetinho que a gente já mostrou. O chão é tipo cimento queimado. Que, inclusive, a gente fez vídeo aqui pro canal. E, ó, gente, já mostrando esse cantinho. Ó, minha porta. E este cantinho. Que agora a gente vem pra porta de sapatos. Porta de sapatos, ó. Duas bolinhas também. Na verdade, aqui era aberto, né, irmã? Só que, gente, por questões de logística e de poeira, a gente resolveu fechar. E é assim a nossa parte de sapatos, tá vendo? Somente os sapatos nossos, que é separado devido à numeração, ó. Nossos sapatos. Sapatos, mojarrinhos e pijama, gente. Isso. Então fica bem organizadinho aqui os sapatos. Embaixo a gente coloca botas, tênis. Tênis, bota. Aqui fica mais rasteirinhas, tamanquinhos, sandálias. E tem a trase na frente, ó. Bem organizado. Ah, já mostrando, gente, antes que eu me esqueça. As nossas luminárias são aqueles spots. É, a gente colocou trilho eletrificado, que a gente consegue mexer bem na iluminação, virar pra onde que a gente quer o spot. Isso ficou bem versátil, né? Isso. Então aqui é os sapatos, gente, ó. E ali é um bichinho. Você sempre vai ver um bichinho andando por aqui, né, Vivi? E depois a parte de sapatos, gente. Aqui vem as nossas jaquetas, que a gente tanto ama. Então são todas as nossas jaquetas. Gente, eu sou apaixonada, sério. Muito amor. Exatamente. E a gente colocou portinha, gente. Antigamente não tinha essa portinha pras nossas bolsas, né, irmã? Isso, gente. Aqui ficou bem melhor com portinha. Por quê? Evita poeira, evita da bolsa estragar, né? De ficar exposta, enfim. E a gente tem uma organização própria aqui. A gente coloca algumas bolsinhas novas, ó. Tem na frente e atrás. Aqui a gente coloca as nossas baguetes. Tem algumas assim, ó. Com TNT, né? Com esse, tipo, TNT, que são as da Shein. Olha, deixa eu mostrar uma. Ai, gente, que amor. Aí a gente coloca, né? Já vem, então. A gente aproveita. Preservar ainda mais, né, amiga? Aqui embaixo também umas mais de dia a dia, umas maiores e os nossos tricôs de frio. Tem tanto na frente quanto atrás. E como a gente usa mais no frio, gente, então eles ficam aqui dentro, que fica bem organizado, né? Isso. Fechando a portinha também com aqueles puxadores de bolinha. E normalmente a gente deixa esse espelho aqui, gente. Porque a gente sempre tá olhando, sempre tá movimentando ele do lugar, sempre tirando, mostrando nossos looks no espelho. Então fica prático, né, amigos? Estamos aqui. E aqui, depois de vir aqui, tem o maleiro, né? Também a gente guarda a coxa, enfim. O vizinho hoje não está colaborando, gente. É, estão fazendo obra, mas ok, né? Depois das jaquetas, a gente vem pros nossos moletons. Aqui estão todos os nossos moletons e nossas roupas fitness, que ficam dobradinhas aqui embaixo. Foi a melhor maneira, assim, que a gente conseguiu encontrar pra colocar elas, né? Isso. E, gente, aqui fica um pãozinho mesmo, infelizmente. Erro de projeto. A pessoa que fez não projetou da melhor forma. E tem várias gavetas, né, irmão? É, gente, aqui tudo é gavetinha. Aí são biquínis. Peças íntimas. Aqui é biquíni. As de peças íntimas, né? Opa, já tá até abrindo um pouquinho. Não precisa nem mostrar, porque essa é coisa bem íntima. Peças íntimas, calcinha, pijama. Então, assim, gente. Várias gavetinhas. E esse é o outro cantinho. E aqui, depois desse cantinho que a gente acabou de mostrar, é a porta do seu quarto, né, irmão? É a porta que vai pro meu quarto aqui, mas também é um outro vídeo. E vindo pra cá... Aqui, ó, só pra vocês verem, te interrompendo, a porta do meu e a porta do dela. E entre o meio, no meio, entre as portas, fica essa cômoda, que atualmente é o meu cantinho favorito. Gente, tá sendo também o meu cantinho predileto. A gente colocou essa estante redonda, que a gente até mostrou em um vídeo, que é, assim, simplesmente linda. Ela é decorativa, né, gente? E, gente, dá pra perceber que a nossa decoração é uma mistura de tudo, entre minimalista, vintage, é tudo, gente. Então, assim, a gente não tem um padrão, não. Isso, ó, aqui, por exemplo, nesse cantinho, a gente colocou costela de Adão, um quadrinho que foi garimpado em um bazar, que, na verdade, é um pratinho, né? É um pratinho, a gente colocou como quadro. Isso. Ah, e aqui, a gente colocou... A costela de Adão, pampas. Nossa, porta-colar. Isso foi de garimpo também, gente, é um porta-colar. Essa concha foi de garimpo. Aqui a gente colocou uma garrafinha. Olha isso, gente, uma garrafinha com uma pampinha. Isso é uma garrafinha, só pra vocês verem, de pink limonete. Limonete, é. Esse pratinho também foi garimpado. A gente já mostrou no vídeo de decoração de comprinhas de bazar. Do lado de cá, a gente tem esse cestinho aramado, que depois a gente, inclusive, quer pintar ele, né? Isso, a gente quer pintar de preto, acho que vai combinar mais. Uma, é... Aqui é um... Porta-retrato. Aqui é o nosso. A gente coloca esses chapéus. E pra dar um detalhe, a gente colocou esses chapéus. Esse cantinho, gente, sério, eu também sou apaixonada com ele. Ó, tem que mostrar a decoração aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Aqui a gente colocou esse dinossauro, que ele é tipo um vasinho. Então, ontem a gente colocou essas florzinhas. Aqui a gente pintou... Alguns dinossauros que são de borracha, que foram garimpados também no bazar. Aqui os nossos chanéis. Nossos vidrinhos, né? Que eu tô na coleção, gente, ó. Vazio, copinho do Starbucks. E esse é o nosso cantinho. Gente, eu sou apaixonada com esse cantinho, sério. E aqui na cômoda, a gente colocou também os puxadores de concha. Olha só pra vocês verem. Aqui nessa primeira gaveta. São óculos e tiaras. Então, a gente coloca tudo... Aqui, gente, a gente é apaixonada por tiara. Então, aqui, ó. São nossas tiaras. Tiaras e os nossos óculos. Isso. Do lado de cá, a gente colocou acessórios. São todos os nossos acessórios, gente, ó. Brinquinhos. E essas bandejinhas, antes que vocês perguntem, elas também foram garimpadas. E a gente faz pratinhos de... Sobremesa. Sobremesa mesmo, ó. Olha como que fica. Fica lindo, gente. E agora a gente vai mostrar as gavetas. Já mostramos essas duas de cima, gente. Aqui, ó. Inclusive, é de vidro, tá vendo? E, ó. Aqui nessa primeira gaveta, a gente coloca algumas blusinhas, assim, que são bem especiais. Novinhas, né? Muito lindas. Aqui nessa segunda gaveta, a gente coloca bores e alguns topinhos, que são assim, pedacinhos de pano. Inclusive, gente, tanto aqui quanto a penteadeira, a gente colocou o puxador de concha, tá? Isso. Aqui nessas outras gavetas, eu não vou mostrar, porque é roupa de ficar dentro de casa, pijama, enfim. Aqui também é roupa de ficar dentro de casa, gente, ó. Roupa de ficar dentro de casa. A gente usa esse termo. E aqui é mais um cantinho, ó. A gente tem essa visão, ó. Banheiro, porta do meu quarto e esse pedacinho aqui do closet. E mostrando o chão, tem essa passadeira que eu amo. E aqui o outro tapetinho, gente, ó. E esse foi o nosso tour pelo closet, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso mesmo, gente. O closet, assim, ele é um espacinho que tinha aqui na nossa casa e que a gente fez, assim, de cantinho. E a gente é simplesmente apaixonada. Tem tudo que a gente precisa. A gente consegue guardar nossas sopinhas. E toda a decoração, gente, tudo, fomos nós que fizemos sozinhas. Exatamente. E antes que vocês perguntem, novamente, nós vestimos roupas juntas. Um dia a gente vai separar. Então, não precisa de ficar preocupada, né? É, gente, um dia vai separar. Preocupada. Infelizmente, mas, assim, a gente já tem alguns planos pra quando isso chegar. Então, assim, bem tranquilo, tá bom? Beijinhos. E até a próxima. E até a próxima. Pick you up when you feel down Cause I get so tired So tired of losing you What's on your mind? What's on your mind? Get so confusing Cause I get so tired So tired of losing you What's on your mind?